E aí galera, vou dar continuidade aqui então a parte da manutenção do controle do Dream Vou mostrar então aí uma parte da manutenção pra vocês Controle, eu vou desencapar todos os fios, inclusive vou ter que soldar essa malha aqui Porque são quatro fios mais a malha O conector que vai no aparelho, que vai na placa É esse aqui Então eu vou fazer a medição Se você tiver um multímetro na sua casa aí, você pode colocar na escala de continuidade Que é essa daqui de baixo, deixa eu mostrar o desenho pra vocês É esse desenho aqui ó, dentro do quadradinho vermelho Alguns multímetros ele até apita quando você faz o teste, que você coloca uma ponta na outra Esse meu aqui, olha só, ele só faz a indicação no display, não faz a fita Então vai ser assim que vai funcionar Vou fazer medição numa perna, meço o fio da cor da perna e vou medindo todos Se tudo estiver certo, eu sei que aqui não está quebrado Aqui eu poderia medir individualmente Pode ver que dentro tem... deixa eu ver se consigo dar foco Dentro tem... Eita, está difícil Bom, está ruim, mas está bom Pode ver que dentro tem três contatos em cima e dois embaixo Então eu consigo fazer a medição Coloco a ponta em um deles e testo todos os fios Ah, faz de conta que achei no vermelho Então beleza, marco Aí, no segundo, já não vou mais medir o vermelho Porque eu sei que o vermelho está no primeiro Então eu vou medir os outros quatro Vamos supor que é o azul, beleza No terceiro, eu sei que sobrou três fios O vermelho e o azul não vai mais Faz de conta que é o verde, tá bom Aí eu vou para os de baixo Aí, o azul, o vermelho e o verde, que são os que eu já achei, não vou mais Aí eu só vou no branco e aqui na malha, que seriam os outros dois Feito isso, eu descubro se o fio está totalmente funcional Se a parte quebrada está aqui ou não Mas o que eu vou fazer? Como esse pedaço era mais ou menos onde estava com defeito Dá para ver que está amarelado aqui e aqui não está Então eu vou fazer, já corto esse pedaço aqui fora Vou fazer isso, inclusive, agora Vou cortar aqui Pronto Está cortado Aí eu vou descascar e vou usar os fios lá Continuando então O que vocês vão precisar se vocês quiserem fazer manutenção na casa de vocês Um óculos acropílico aí Aproveitar para, deixa eu marcar a marca Tampar a marca Aproveitar aí para fazer a limpeza da placa Dessas partes mais assim de plástico Que você não vai querer mandar água no controle para poder limpar Igual aqui que está sujo Então você molha um pano ou um cotonete E vai passando aqui um algodão, alguma coisa Stain Para poder fazer a junção dos fios aqui Se você quiser, não precisa É opcional Mas se quiser fazer um negócio bem feito Você pode simplesmente emendar aqui E eu vou emendar e vou usar o stain Fita isolante Porque eu estou sem meu termo retrátil dessa medida de fio Eu preciso, inclusive, até comprar Porque o meu acabou Se você não souber o que é termo retrátil Eu vou mostrar para vocês agora Está vendo essa capinha preta aqui Isso aqui a gente chama de termo retrátil Como que funciona? Ele vem em uma medida específica Depois que você faz o serviço Você coloca ele Aquece com ar quente Com fósforo Com isqueira, com alguma coisa E ele vai lá e enruga Então ele fecha Eu tenho aqui Só que o meu termo retrátil Ele é muito grande para o fio Só peguei para mostrar para vocês Então vocês podem comprar Dependendo da cidade que você morar Isso aqui pode ser bem barato Só peguei para mostrar para vocês Bom, basicamente é isso Eu vou pausar o vídeo Vou fazer então Essa soldagem aí Vou mostrar para vocês Depois eu pauso Mostro de novo já com Os fios encapados todos bonitinhos Com fio isolante E enquanto isso o controle está lá fora Agora a carcaça dele está secando Que eu lavei E é isso daí Vou ver se Eu consigo mostrar Mais alguma coisa nesse vídeo A respeito do controle montado Bom, continuando aqui então O que eu estava falando para vocês Descasquei todos os fios As pontas Já enrolei a primeira Deixa eu ver se consigo dar foco nisso Não vai dar Direito Enfim Mas aí já está estanhado Agora o que eu faço Dobro Para o lado aqui Encapo com fio isolante E repito o processo com todos Então Vou pausar de novo aqui Vou fazer em todos Depois eu mostro o feito Bom, vou finalizar então Nessa parte aqui Que o vídeo está meio extenso Fiz todas as soldas Isolei tudo bonitinho Com a fita isolante Depois eu faço um vídeo Ensinando Uma técnica aí Para você passar a fita isolante E ela não soltar Porque tem um jeito certo Não é só você enrolar A hora que eu fiz A parte da emenda Lá do fio branco Eu esqueci de mostrar Isso aqui Eu não tinha colocado Então eu tive que tirar o fio E colocar de novo Por isso que ele ficou até meio torto Aqui Porque o branco ficou mais curto Aqui ó Ainda está solto O que eu vou fazer Eu vou dar uma gota de cola No fio E empurrar a borracha em cima A hora que secar Já era Está redondinho Agora do jeito que está aqui Eu já posso ir lá Colocar na placa do controle E fazer os testes Eu vou parar o vídeo aqui então E vou mostrar para vocês depois Numa outra ocasião A montagem do controle Com as borrachinhas E assim por diante Então Um abraço E até a próxima Fui